Música Obrigado. 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 Obrigada. hierarchiembre. Obrigado. Obrigado. Oranguza. Hoando? Um estrang Cop starting on the plane. A delCom, Europe and Europe. Um reel de enro 아니 dashboard. A esperança é que é isso. Desde 30 segundos. Doin seu marco? Você morou? Eu sou um marco. Você morou até hoje? Não, não. Para o motivo. Vamos para o marco para esse marco! Vamos para o marco para o marco! Vamos para o marco! Para o marco! Para ver para vocês! Vamos para o marco, vamos para os meus amigos! Vamos para o marco para que o marco! que não é o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É a única coisa que tem o mundo. Porque eles trabalham para trabalhar. Mas, para a minha vontade. E aqui, eu vou fazer isso. 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 Então, eu vou fazer isso. Mas, o presidente, o presidente Esse ano no mês, ele põe de tal praga, na casa está em casa e vê-se o acontecimento que ele tem se diremão com esse tempo quando ele, galera, procuraduam de ir ao 2022, como se ir aos 2024. Alvarez, confere. Esqueciador Módãs. Esqueciador Diavás, eu, eu não estou em geral. Eu, eu vi o que aconteceu na verdade. Eu olhei, não meia. Sejuas, eu vi a atmosfera e falei, mas que eu disse, o cípede vai ser 32 milha e o número de 40 milha e o número, E vamos lá no 22. Eu falei 14 de Sistema, eu saímos em algumas semanas de fora. Não vale. Eu acho que o 14 de saíram não aconteceu e não foi o Varsolomaios. Porque esses dois tais foram os Turquiais. Eles foram levados em nós. Eles nos julgam que eles foram levados em nós. Eles nos julgam que nós estamos, nós fizemos, 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 nós fizemos. Hão levado, para dizer, dois polivitismos, para os países do Nato, em um guerreiro, com cumbia, que podem ser muito feitas. E por aqui e por aqui. A verdade. Os Anatoleis, os Anatoleis, os Moogolias, os Nusas, porque se você está na noite, nós vamos ver a maira. Você está aqui, como os grupos dos oitonistas, assim que eu amo a minha, e também Gostadão, a Alemanha, a Alemanha, é a Alemanha, a Irrena do mundo, o homem, a ajuda do homem. Se todos estamos assim, vamos ter uma comunidade mais da população. Isso é o nosso objetivo. Mas, há de ver alguns comentários da terra, como o Façista, o Mussolini, o Nação, o Hitler, que, por isso, a gente, e a fantasia, que eles colocaram os lãus em um mapero, em um mapero, e muitos irmãos e os irmãos, os irmãos, que os irmãos não foram nunca. Então, é um grande círculo sobre a história, mas é melhor que eu tenho a liberdade para eu estar fora, eu falo sobre todo o mundo e eu sinto que eu estou feliz e eu moro em casa, eu moro em casa, eu moro em casa eu moro em casa, eu moro em casa, eu moro em casa e eu moro em casa, eu moro em casa vocês, vocês, que sentem que não estão em casa existem muitas coisas, muitas coisas então, nós assistimos os milagrantes como os milagrantes, os milagrantes todos começam e os milagrantes eu estamos fazendo as patria, os milagrantes os milagrantes, os milagrantes eu quero agradecer todos os que lideraram essa camada essa swag apresentava com a bambina de AJJ os filnagrantes, os milagrantes os milagrantes pálises faim os milagrões e os pais que vivem em relação a casa e se tem uma grande equipe uma grande equipe e a gente vai ouvir quando ela interessa e vai gravar uma história no chão da Sari porque vai ser uma grande uma empresa com uma grande empresa que se serviram na A.E. se isso vai gravar uma grande história como está aqui vêm aqui da Pyrrhonia E aí, vamos lá, vamos lá. Se flutuando, trelo, para muito, com o alfómito e qualquer outra, que vai sair aqui. Cada uma que vai sair, sabe, tem 3 metros que vai sair. Depois, na verdade, está em frente com a cara e a cara. Apoio, agradeço o meu filho, o Mico, e se continuar com o externo. Dve colegas aqui. É o filho meu. O filho meu, o filho meu, o filho, o amor. O cara. O cara. E o mamãe. O cara. 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 O que vocês estão fazendo? Vocês gostam muito. Vocês gostam muito. Tiga e o Google e a górdia que a górdia se nos deu. Com o guia do mauro, o brimê. O latino. O latino, diz a górdia. O latino. O latino, diz o latino? Sim. Aqui, vocês estão vendo o cilicíio. Como dizem que está aqui? O clínio. O clínio, com o alentão, quadrante. Que a górdia do mauro. P. ? ? ? ? E aí ? ? É isso aí, galera? É isso aí, galera. Pabu, diga, diga, diga. Pabu, diga, diga, diga. Diga. É isso aí, meu Deus, papu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá para a finalização da história de hoje em dia. Para a finalização da história da minha vida. Um amigo aqui. É o Cristo da Pátra. É o Cristo da Pátra. Eu vou te lembrar agora. Eu quero dizer que você está aqui. Vamos lá. Então, gente. Amiga, Deus, Deus. Jorges. É o Cristo da Pátra. E o Nicolakopoulos. Fui, Gustavo. É o Senhor. Eu te lembro de lá em um negócio de Pósporos. Aqui no nosso museu. Em um lugar. Para que você tenha e pique um café e pique um café. E o que você sente? É o Senhor. 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 Eu me lembro de um prazer em um jogo aqui. É o Senhor. É o Senhor. E agora que vim aqui... Quem fez o gol com o fãul? Para não te peço. Ou o Konski ou o Manolás. Quem fez o gol com o Dresdes? No 5-3. No 5-3. O gol com o fãul. Eu me lembro... 0-1-5-3. Nós tivemos um 0. É o primeiro meu jogador em Nova Filosofia. O que você tem? Sim. O que você tem? Você vai voltar para a sua mulher. Vamos lá. Todos os jogadores com o Olimpíaco. Eu fui na fira de 16. Com o Bágevich. Com o Batista. Com 10 jogadores. Com certeza. Então, o vídeo que vocês vão ver, porque eu vou me dar um vídeo. Eu vou gravar agora. Ele foi criado em seu pai. Ele foi 11 anos. Ele foi 4 anos. Ele foi 4 anos. Ele foi 4 anos. Ele foi 4 anos. Mas vamos ver o que ele foi. Ele foi criado. Eu vou deixar o Cristo. Ele foi antidesmação. Ele é um antidesmação. Ele não vai lá. Ele é um cara. Cristo, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou lá. Vamos láter na sala. Vamos lá para o Giorgaros. É o Giorgaros. É o Giorgaros. O Giorgaros, que espera o pecado. Você vai fazer o pecado? Você vai fazer o pecado? Sim, o que você vai fazer o pecado? Sim, o que você vai fazer o pecado? Eu vou fazer o pecado. O Giorgos Cristo é um pecado. Eu estou aqui no Lustráco, na escola. O PAP, que é o PAP, não sei o que é o PAP, não sei o que é o PAP. Pessoas, vocês estão aqui, o que você está começando a fazer a arquitetura de arquitetura de arquitetura de arquitetura de arquitetura. Como algumas pessoas são mais pessoas eu? Vou comentar o Gianni para contar o mais de sessão agora para quem é algo seguro ou é? here, o Gianniary! скоеğ Um fala para dormir agora? Cristo! Se você perguntar o mais de posição agora? E se temos a wrath, com корrença de caract Chris! Amém e precisamos de sétiadores para amanhã Pânô, cátos, hoje em dia Pânô, hoje em dia, não vão se superar 5 mil pessoas 4 mil pessoas no sábado E você é o dia 19 de mago 10 de mago 10 de mago 10 de mago 10 de mago 12 de mago 12 de mago 2 horas 2 horas 6 de mago Obrigado Os veremos Bootyca.com Pelo dias pra gente muito espaço Prevamos que com o MUTIC guests E o que é a E E prevemos que laughter A gente tem que... Sim, o pessoal vai voar aqui Uh, escut the realestia Pána de 4 mil pessoas Eu acudávamo 500 Porque ele estava ligo a raio E, bom, eu estou aqui o Lústros E, geralmente aqui o time Outro Por isso, é o Aetóis, o Patele, os Patele O Paçados, o Patele, os Patele O Ofereis, os Patele Tinho, de cara, você é você Ever., corre, onde você está? Então, espera! Mamãe, você tem que ir para você? Não, não. Você tem que ir para você? Entendeu? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Eu e os turistas, por causa da Ivan, e vamos, agora, antes de agradecer a Maria. Tchau, Maria! Amoré! Eu fiz com a minha mãe, para a minha vida. Não me deixe de fazer a minha vida. Você tem que ir para você, meu Deus. Então, eu queria ir para você. Eu estou com a minha vida, porque eu estava com a minha vida. Estamos aqui, por uma hora. Ele está com as 4h e 4h. Ele foi com as mãos. O que você pôde, meu Deus? O que você pôde? 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 O que eu pôde? Então, eu estou com o meu Deus. Eu estou com a minha vida, eu estou aqui. Você pôde todos, meus amigos. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, meu Deus. Eu estou aqui. e o que você vai ver com a informação meu canal e a gente quer ver com a gente eu vou ver com a gente com a gente amanhã com o Natromyto 6 e liga vai ser porque essa equipe estava passando algo que foi que foi feito em AEC para saber qual a equipe que foi a equipe de FUNEI, do PNU, do PNU da AETH, da AECARA E passam todos aqui, sem aconteça e vou fazer a minha atenção e eu preciso falar se você é! é a danaçoeira e eu preciso falar com tudo isso eu preciso! Mas isso é possível! e eu preciso falar posso falar Lindo meu amigo Eu preciso falar com tudo isso? Vez minha voz Pega-me! Mulher e assim você está e se você está no canal na próxima A proposta é só.